E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Essa dica é muito bacana, hein? Mais um aplicativo oficial, que também é digital, hein? É o e-título, né? Agora no tempo das eleições, você vai usar ele também para fazer a sua votação. Que demais! Vibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos baixar ali no Play Store. Tem em mão o seu título de leitor, hein? É claro! Vamos lá? E-título. Vamos instalar ele. Ok, vamos abri-lo. Também é meu primeiro acesso. Justiça Eleitoral. Bem-vindo ao e-título. Você pode consultar os documentos, ver o local de votação e ainda verificar se as certidões e os outros títulos estão autenticados. Eu não sei. Vamos começar. Aí tá, você lê isso aqui todinho, beleza? Fica à vontade. Concordo. Vamos lá. Nome do leitor. Ok, já com o título em mão. O nome, ok. Data de nascimento. Tipo de documento. Número do título. Ok. O número do título. Vamos lá. Vamos lá, já colocado o número do título. Nome da mãe. Ok, vamos lá. Colocado já o nome da mãe. O nome do pai. Opa, falta o nome do pai, né? Lógico. Ok. Agora com o nome do pai, vamos dar ok de novo. Aguardando, estamos validando o seu dispositivo. Ok. Qual é o seu local de votação? Ok. Vamos selecionar aqui a escola onde a pessoa faz votação. Próximo. Vamos lá. Desafio de perguntas. Qual desses é o número inicial de alguns documentos seu? Ok. Vamos na segunda opção. Próximo. Qual desses ou já foi parte do seu endereço? Vamos lá. Vamos no penúltimo. Ok. Aguardando. Caramba, é bastante coisa, hein? Agora vamos colocar o número, né? De acesso, uma senha. Vai, pessoal. Já colocado a senha. Confirmar, né? Ok. Vamos aguardar. Pronto, pessoal. Já está pronto o seu título digital, né? Vamos lá. O nome da pessoa aqui. Confere com o seu título de eleitor. Ok. Aqui está a sessão, a zona e o estado, beleza? E o código QR que é gerado. Muito bacana, hein? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido você tirar a sua... Você tirar seu e-título digital pelo seu smartphone, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Tchau, briga. Tchau, briga. Tchau, briga. Tchau, briga. Tchau, briga. O que é isso?